Estamos aqui no assunto Nossa Senhora, a Conceição, onde estamos assinando a ordem de serviço que vai dar a recuperação, a urbanização, a revitalização desse importante assunto aqui no município, na cidade de Aguaretama. Com isso nós vamos transformar essa área que hoje está necessitando de uma reforma. Nós vamos trabalhar para que essa obra se torne uma obra turística. Aqui vai ser tudo modificado, vai ser tudo aperfeiçoado, com iluminação, com espaço para caminhada. Enfim, vamos fazer essa limpeza geral nessa área e transformar essa belíssima área num ponto turístico. Legenda Adriana Zanotto